Vida dos santos, São Plácido e seus companheiros, 5 de outubro. São Plácido nasceu em Roma, no ano de 515, em uma família patrícia e aos 7 anos de idade, foi levado por seu pai ao mosteiro de Subiaco. Aos 13 anos, seguiu a São Bento, no recém-fundado mosteiro de Monte Cassino, onde cresceu na prática de uma maravilhosa penitência e inocência de vida. Mal completar há 21 anos, quando foi escolhido para estabelecer um mosteiro na Cecília e algumas propriedades que haviam sido doadas por seu pai a São Bento. Passou quatro anos construindo seu mosteiro, e ainda não se completaram o quinto, quando uma incursão de barbos ateu fogo a tudo, e impôs uma lenta e dolorosa morte, não apenas a São Plácido e aos 30 monges que se uniram a ele, como também a dois de seus irmãos, Eutíquio e Vitorino, além de sua santa irmã Flávia, que viera visitá-lo. O mosteiro foi reconstruído e ainda permanece dedicado ao seu nome. Outros santos do dia são Benedito, Santa Caritina, São Firmato, Santa Flaviana, Beato Raimundo de Capua.